É a paz, é a gente que vai, hoje tu vai, não é vizinha, vai em uma paz, eu tudo já vizinha. É a paz, é a paz, é a paz, é a paz, eu tudo já vizinha. Nós somos homens, vem a dançar, e vem a ver, não é vizinha, vai em uma paz, e das batidas, com emoções, para o soltar e da vossa escuridão. Nós somos homens, vem a dançar, e vem a ver, não é vizinha, vai em uma paz, e das batidas, com emoções, para o soltar e da vossa escuridão. Nós somos homens, vem a dançar, e 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 vem a Se inscreva no mau Amém. 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 Amém.